Música Pode falar baixinho pra me exar, mas depois não reclama Tô chegando na pista, rebolando e alguém falou que me ama Até que sou bom na pista, mas consigo ainda ser melhor na cama Prepara o coração, porque quando eu chego a pista fica em chamas E quando eu gravo e toco, o seu corpo encara Olha como seu bum 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 dispara E quando eu gravo e toco, o seu corpo encara Olha como seu bum 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 dispara E quando eu gravo e toco, o seu corpo encara Olha como seu bum 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 dispara E quando eu gravo e toco, o seu corpo encara Olha como seu bum 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 dispara Bum, 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 dispara Bum, 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 dispara Ah, gatinha, desse jeito tu me assusta Quando tu vem me bolando, dentro dessa saia justa Biquinho de danado, se joga e sensualiza Bum, 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 sobe e desce, marbanjo já realiza Faz o que vem e quer, ela só quer dançar Se não, tá autorizado, nem pensa em encostar A gata tem poder, sirope, suco de fruta Que bumbum é esse? Glamurosa, vem soluta Pode falar baixinho pra me adiçar, mas depois não reclama Tô chegando na pista, rebolando e alguém falou que me ama Até que sou bom na pista, mas consigo ainda ser melhor na cama Prepara o coração, porque quando eu chego a pista fica em chama E quando o gravi toca, o seu corpo encara Olha como o seu bumbum, bum, 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 dispara E quando o gravi toca, o seu corpo encara Olha como o seu bumbum, bum, 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 dispara E quando o gravi toca, o seu bumbum, bum, 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 desfora Bum, 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 desfora